Hoje é dia 8 de agosto, quinta-feira, memória de São Domingos. Para acolher melhor uma pessoa, precisa haver um relacionamento fiel e de proximidade. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta a Pedro quem ele é. Só conseguiremos responder a essa pergunta sobre Jesus à medida que fizermos uma experiência pessoal com ele. Diga ao Senhor quem ele é para você. Escuta o Evangelho de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Neste Evangelho, vemos a profissão de fé de Pedro. Estando diante de Jesus, é necessário tomar posição. A partir da resposta à pergunta, quem é Jesus? O discípulo e a discípula podem discernir seu caminho e fazerem suas escolhas. Viver como Jesus viveu, fazendo bem as pessoas. Tratar com amor as pessoas com quem convivem. Ajudar as pessoas que precisam de nós é fazer o que Jesus fez. É verdade que nem sempre é fácil. Peça a Jesus que ajude você nas situações difíceis, com doença, dificuldades financeiras, desentendimentos. Mas levante a cabeça, faça tudo o que está ao seu alcance e confie, reze. E se Jesus perguntasse a você, quem sou eu para você? O que você responderia? Em que sua vida, no dia a dia, na relação com as pessoas, fala de Jesus? Ou em nada, você se assemelha a Ele? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, diz Pedro a Jesus. Com essa certeza, podemos viver com a firme decisão de saber em quem colocamos nossa confiança. Nada pode nos separar do amor de Cristo, como diz a música. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, poderão nos separar do amor de Cristo. Quem está em Cristo Jesus? Nem o presente, nem o por vir, nem as alturas, nem a profundidade. O criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus? Quem está em Cristo Jesus? Termine a sua oração pedindo que o Senhor te dê sempre a graça de reconhecê-lo. Diga a Ele que o ama. Faça a sua profissão de fé nele. Amém. Amém. Música O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Música